Beleza? Voltei aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, pra mostrar vocês a maravilha. Finalmente chegou a minha farda, que eu tanto esperar, que eu tava esperando tanto, aqui da ETA Jogia de Vizialista. Tô esperando tanto essa farda. Eu comprei, ela foi bem baratinha, uns 50 reais. Pra uns que tão achando barato, outros que tão achando caro assim, porque depende. Tem uns que podem comprar e tem outros que não. Tem gente que queria comprar e ainda não comprou, mas vai comprar depois. Mas volta no assunto. Finalmente chegou a minha farda, que maravilha. Tava tão ansioso pra que chegasse pra começar a usar logo. Eu não aguentei esperar pra amanhã não. Ia deixar pra amanhã, mas eu resolvi usar logo hoje, depois do almoço. Agora a pouco de manhã, ao intervalo, eu vi alguns alunos usando a farda. Já tem bastante gente que comprou que tá com a farda, né? Aí eu vi alguns alunos usando a farda. Aí eu resolvi, no meio-dia, quando acabassem as aulas, ir lá na secretaria, perguntar se já tinha chegado, né? Aí eu fui lá e tinha chegado, acinei meu nome, graças a Deus, que já chegou. As meninas tão rindo ali. Voltando assim. Eu fui lá na secretaria, ver se já tinha chegado a farda. Aí ela tinha chegado, assumi meu nome, tá? Eu peguei e esperei. Eu fui, eu almoço, eu acabei de almoçar. Aí depois que eu almocei, eu fui lá no banheiro, trocou, escovei os dentes. Eu acho que não vai dar pra mostrar a vocês, mas aqui atrás tem o nome do meu curso, o curso técnico que eu tô fazendo. O curso técnico de desenvolvimento do sistema azul e vermelho. Azul com uma bota vermelha. Eu acho que poderia ter ficado azul. Bastante gente também achou só azul mesmo, porque misturou as cores. Ficou meio estranho. Mas ficou bonito mesmo assim. Melhor do que nada. Tem gente ali me vendo. Fala a verdade, eu tenho vergonha de gravar. Por isso que eu venho, eu tento ir pra um lugar que não tenha ninguém, entendeu? Tenho muita vergonha, muita vergonha. Ainda tô mais solto que tem gente ali perto. Ai meu Deus, meu Deus. Não aguento ficar muito tempo parado com o braço assim. Meu braço tá doendo. E é isso, né? Um vídeo rápido. Vem. Embaçado é, né? E aí, rapaziada. Vai pra onde esse vídeo? YouTube. YouTube, teu canal é? É. Ai, pessoal, se inscreve no canal do cara aí que é massa. Gabriel aqui. Valeu. Fé, Gabriel da turma de guia de cura. Que legal. Falta no assunto. Finalmente, que aí a minha fada. Agora, eu queria falar uma coisa pra vocês que tava aqui comigo. Assim, eu fico na escola, dia de sete até uma da manhã. Aí, quando eu chego em casa, eu me sinto diferente. Eu com vontade de estar aqui na escola. Porque eu gosto muito daqui, né? Aqui é a minha segunda casa. Eita, grava. Bota aí, minha rede social. E aí, bota a minha rede social aí também, viu? Bota aí, ó. Bota a minha rede social. Gabriel, eita. Gabriel, olha. Adicione aí, adicione aí. Instagram é Vinicius209. Adicione lá, compa. Mas assim, vou dando continuidade, né? Segunda vez que eu tenho. Aqui é que nem fosse minha segunda casa. Entendeu? Porque é minha segunda casa. Mas assim, eu passo o dia todinho aqui. Eu gosto muito daqui. Nossa. Esse vídeo tá ficando uma bosta. Meu Deus do céu. Não ia ter ficado melhor, né? Mas. Meu Deus. Ele vai pro YouTube, mas. Pior de tudo. Meu Deus do céu. Leio não que eu faço assim mesmo. É. Meio maluco. Vai de qualquer jeito mesmo. Vai assim mesmo pra vocês. Pra não ficar sem posta a vida, né? É isso, né? Eu queria mostrar pra vocês. Chegou finalmente a faixa. Isso aqui é a assinatura. JB. E. Jorandir Bezerra. Aqui ele. Aliás. A escola recebeu esse nome. Em homenagem a ele. Jorandir Bezerra Lisboa. Que ele foi. O dono da. De uma escola particular aqui perto. Parece que foi assim mais ou menos. Ou foi ele que fundou. Eu não tô lembrado. É. Bom. Nossa. Deu cinco minutos já. De um minuto de vídeo. Pensei que ia. Ia falar mais coisas. Interessante. Mas pelo visto não. Bom. Foi isso. Um vídeo rápido pra vocês mostrar. Minha nova maravilha. Camisa de bossa. Tô tão animado. Já. Já envi. Já. Tá levando aí pra minha mãe. Já. Enviei a foto pra ele. No whatsapp. E depois. Quando eu chegar em casa. Eu vou colocar nos status do whatsapp. No instagram também. Eu acho. É isso né. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Se você não gostou. Deixa o like também. E se inscreve no canal. Se você não for inscrito. Não liga pro. Onde meu dedo vai. Fazendo-se direto. Já é costume meu. Mas. Não não. Se você. Não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Curte. Todos os vídeos. Vai ficar mais fácil. De o youtube mandar pra vocês. Tal. E. É isso. Até. Próximo vídeo. Acho que vai ser em breve. Não sei. Mas eu tô preparando já. Eu falei naquele outro vídeo. Tava preparando. Só que não deu tempo. Por causa das provas. Mas agora. Graças. Finalmente. Vai sair o vídeo. Então. Já não. Vai ser só eu não. Dá um spoiler. Vai ser só eu não. Vai ser eu. Algumas pessoas. Beleza. Aliás. Sei lá. Elas até me pediram pra participar né. Aí. Bom. Tem que passar. Tem muita coisa pra fazer. Não. Não. Tocou agora. Tô lascado. Tem que entregar o caderno. Meu pai. Bom. É isso aí galera. Esse. Foi o vídeo de hoje. Eu sei que eu tô enrolando muito pra terminar. Mas agora vai. Bom. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.